FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta Olá, amigas, olá, amigos. A tecnologia hoje faz parte da nossa vida e a gente tem, então, para viver, a necessidade de estar incorporando cada vez mais instrumentos que nos facilitam a comunicação, nos facilitam o deslocamento. Então, já é meio consolidada a ideia de que a ciência melhora o nosso cotidiano. Mas hoje, na entrevista do Canal Futura, nós temos um exemplo marcante de como a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm problemas de locomoção. É um exemplo que, para mim, ele combina inovação, mas também alia a essa inovação a compaixão e a solidariedade. Mas quem vai contar isso para nós é o Paulo Gurgel, que montou uma empresa que ajuda pessoas com problemas de locomoção a poderem se movimentar. Paulo, é um prazer ter você aqui. Você, agora o tempo é seu e encanta as pessoas com a história da sua empresa. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. A Rubox foi fundada em 2016. É uma empresa especializada em visão computacional, ou seja, com uma câmera, o que é que a gente pode oferecer de benefícios para as pessoas. Quando eu terminei meu pós-doutorado na Unicamp, eu já tinha trabalhado com diversas pessoas tetraplégicas, com pacientes diagnosticados com ela, com doenças neurodegenerativas, com problemas de mobilidade. E durante o pós-doutorado, a gente desenvolveu diversas interfaces para controlar uma cadeira de rodas. Movimentação dos olhos, por voz, movimentação de cabeça. Mas uma coisa é o que se desenvolve na academia, outra coisa é o que vai ter aceitação no mercado. E, então, eu dei uma pausa ali na minha carreira acadêmica, fundei a Rubox, e a gente começou a desenvolver uma tecnologia única, inovadora, para controlar uma cadeira de rodas, que fosse mais confortável para o usuário e menos invasiva. E, claro, que tivesse a precisão de você controlar uma cadeira de rodas utilizando a mão por um joystick. Então, há três anos atrás, eu estava no aeroporto esperando o meu voo, e eu vi essa menina na cadeira de rodas. Ela não movimentava as pernas, ela não movimentava as mãos. Quem ajudava era o pai dela a movimentar a cadeira de rodas, mas ela tinha um sorriso incrível. O sorriso dela, as expressões faciais eram incríveis. E, naquele momento, eu estava viajando para a Suécia para utilizar um algoritmo de visão computacional para capturar expressões faciais de pilotos durante uma missão de caça, né? E saber para onde eles estariam olhando ali. Então, a gente já estava quase com a tecnologia ali pronta para levar para aviões de caça. Mas, naquele momento do aeroporto, a gente percebeu que aquela tecnologia que eu estava ali terminando de escrever, aquele código daria para capturar aquele sorriso daquela menina e transformar em movimento para controlar uma cadeira de rodas. Então, foi aí que a gente fundou a Rubox, e com o apoio da Fapesp, a gente começou a desenvolver o Willy, que é o primeiro programa de computador do mundo capaz de traduzir expressões faciais, como um sorriso, como um beijo, um levantar de sobrancelhas em comandos para controlar uma cadeira de rodas. Funciona com qualquer pessoa, não precisa de treinamento, e é até melhor, às vezes, do que controlar com o próprio joystick. Então, funciona com alta precisão. Então, esse foi o primeiro produto que a gente desenvolveu há 24 meses atrás, e hoje a gente está nos Estados Unidos com 100% dos nossos clientes lá e começando a entregar esse produto aqui no Brasil agora em 2019. Bom, essa história arrepia um pouco, e acho que a alma da gente se alegra ao saber que a gente trocou uma tecnologia de caça por uma tecnologia de causa. A causa em favor de uma mobilidade, e o Brasil é uma fábrica de pessoas com problemas de mobilidade. Tanto as doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica, as sequelas de infarto cerebral, mas, infelizmente, o trauma no trânsito e também a violência criminal tem produzido gente que vai conviver muito tempo com algum tipo de disfunção. E como é que foi, então, esse processo? Porque você tem uma carreira acadêmica, ou seja, eu imagino, talvez você possa dizer muito melhor do que eu, que essa formação acadêmica, esse lastro acadêmico de fazer engenharia de computação, trabalhar com... fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela deu uma base para você, de repente, sair para fazer uma empresa. Mas como é que foi o momento, o pulo? Como é que você saiu desse trilho e resolveu mergulhar num desconhecido que é empreender no Brasil? Paulo, desde o começo, mesmo da graduação, eu já sabia que eu tinha os dois perfis. Eu queria ser empreendedor, mas eu entendia que eu queria ser empreendedor para uma solução extremamente inovadora, e para isso eu falei, eu vou fazer meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ali eu saio e vou empreender. Mas sabia que tem muitos acadêmicos hoje que estão nas universidades, pesquisadores de doutorado e mestrado, que mal sabem eles que tem uma via empreendedora, mas já tem ali um... já dariam excelentes empreendedores. Então, hoje eu sou o CEO da Rubox, continuo sendo o CEO da Rubox, mesmo com a minha carreira acadêmica. Então, deixei um pouco a pesquisa de lado para correr atrás de outras coisas, como investimento, como colocar um produto no mercado. Mas o que você falou é interessante, porque muitas das coisas que eu aprendi na academia, durante o doutorado e mestrado, eu uso até hoje. Então, por exemplo, a mesma metodologia científica que eu usava para escrever meus artigos, para fazer os experimentos durante o doutorado, eu uso hoje como CEO da Rubox. Quando a gente vai validar novos mercados, ou, por exemplo, minha equipe traz quatro protótipos e a gente tem que escolher qual protótipo a gente vai colocar no mercado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma pesquisa com os usuários, testar a usabilidade, pegar esses resultados, trazer para dentro de casa, analisar esses resultados, ter uma visão crítica da coisa e saber qual produto você vai colocar no mercado ou qual mercado é mais interessante para você. Tudo isso, até hoje, eu ainda continuo utilizando a mesma metodologia científica que eu usava no doutorado. Então, esse senso crítico que o pesquisador tem de observar é parte do ferramental para qualquer empreendedor hoje em dia. E você começou com o apoio financeiro da FAPESP, mas hoje eu entendo que você já deve ter conseguido capital privado porque você me falou que está nos Estados Unidos e você está... Então, virou uma multinacional, pelo menos uma binacional, que em muito pouco tempo, você falou que começou em 2016? Isso, a gente começou em maio de 2016, a gente aplicou para receber o programa PIP da FAPESP, o fase 1. Antes mesmo de ter a Rubox fundada, a gente não tinha a empresa. Eu lembro até hoje quando a gente submeteu para a FAPESP, olha, eu tenho essa ideia, eu acho que a gente consegue transformar isso aqui em um produto. Eu já fiz algumas validações com os usuários, eu não tenho a empresa, ela constava como empresa a constituir. E a FAPESP falou, passou pelo processo de seleção, a FAPESP falou, tá aí, vamos apoiar essa ideia. A gente fundou a Rubox em maio de 2016, no final daquele ano, a gente já estava conversando com o grande hospital aqui do estado de São Paulo, o hospital Albert Einstein, que hoje é investidor da Rubox. E a partir daí, o programa PIP Fazer 1 levou a gente a ter esse amadurecimento para conseguir investimento privado e hoje está fora do país. Hoje a Rubox está em Houston, no Texas. Aqui no Brasil, a gente desenvolve a pesquisa e o desenvolvimento do produto e lá a gente capricha na usabilidade, segurança. Você ter sido selecionado pelo PIP também deu um certo, agregou um pouquinho de valor à sua ideia para que as empresas falassem, bom, se a FAPESP apoiou, isso também deve ser bom, né? Você acha que... Com certeza, com certeza. Além de ter a FAPESP por trás, o aporte que a FAPESP fez possibilitou que a gente saísse da ideia ao protótipo e aí é outra coisa, você chegar para um investidor privado com o protótipo na mão e não só com a ideia. E aí a gente conseguiu ali o primeiro investimento privado e agora a gente está no PIP fase 2, vamos usar a mesma estratégia. Agora no final do ano de 2018, a gente está abrindo um segundo round de investimento lá nos Estados Unidos e para equilibrar as duas coisas, o aporte da FAPESP, investimento privado, para que a gente consiga, como você falou, colocar o produto mais rápido no mercado para atingir o maior número de pessoas. E qual que é o futuro da Robox? O que vocês estão planejando? O que vocês estão tirando da sua caixa de bondade? Porque eu já vi no Brasil abrir muita caixa de maldade, mas você está abrindo um pacote de bondades. Como é que... Para onde está indo? Paulo, você sabe que a gente na Robox, a gente acredita que no futuro próximo, vários dispositivos médicos e aplicativos para a healthcare vão ter algum tipo de tecnologia, de visão computacional, de reconhecimento de face embutido ali. E o que a gente quer é tornar a Robox o maior provedor dessa tecnologia para essas outras empresas. Então, hoje, a mesma tecnologia que roda na cadeira de rodas, para capturar com precisão expressões faciais, independente da condição de iluminação ou da posição da cabeça, a gente está embarcando em diversos setores, como varejo, transporte, segurança e até agrobusiness. A gente usa a mesma tecnologia da cadeira para fazer reconhecimento facial de bovinos, aqui na fazenda de Piracicaba. Então, quer dizer, a tecnologia ali ela está saindo da cadeira de rodas e indo para diversos outros setores e produtos. Na área da saúde, que é onde a Robox tem o maior potencial de impactar a vida das pessoas, a gente tem hoje dois produtos sendo liberados agora em 2019. O primeiro, que é um monitoramento de comportamento humano para leitos de UTI, onde com a mesma tecnologia a gente consegue detectar 10 níveis de dor, espasmos, cansaço, delírio em leitos de UTI e a gente está levando essa tecnologia também para babás eletrônicas, para reconhecer o choro, expressões faciais de bebê. Então, quer dizer, esse é o futuro onde a gente vê a nossa tecnologia sendo aplicada em diversos setores. O objetivo da Robox é em dois, três anos pegar essa tecnologia do leito de UTI e levar para a residencial, que aí o mercado americano é gigantesco e aqui no Brasil também. Eu vejo isso muito, infelizmente, eu sou um patologista, eu vejo na sala de autópsia e às vezes a gente percebe que as pessoas idosas têm escaras, têm problemas que talvez você pudesse ajudar o manejo para mostrar o desconforto de gente que não pode expressar o seu desconforto. Exatamente, exatamente. Tem um olhar atento ali 24 horas, 7 dias por semana. E o produto mais de maior mercado vai ser para manter estabilidade conjugal, porque eu em casa reconheço a expressão facial e vejo quando eu tenho que mudar meu comportamento imediatamente. Então, isso vai manter talvez casais unidos durante bastante tempo. Quando a gente colocava as câmeras dentro de caminhões para detectar comportamentos de motoristas profissionais, a gente quase conseguia identificar quando o motorista tinha brigado com a mulher ou não simplesmente pelas expressões faciais. Mas você encontrou um ambiente amistoso na Unicamp? As universidades brasileiras ainda têm muito o que melhorar nesse sentido de trazer a pesquisa para junto das empresas. Mas a Unicamp tem facilitado bastante isso. A Unicamp tem ajudado bastantes pesquisadores ali que têm o perfil empreendedor, que não tenha, mas que estão desenvolvendo pesquisa a colocar essas pesquisas no mercado. A gente vê bastante iniciativa dentro da Unicamp junto com o pessoal da Inova e da Incubadora, lá onde a Rubox também está sediada lá em Campinas, de tentar pegar essa pesquisa e aproximar das empresas. Então, foi bastante facilitado. Tanto no laboratório que eu estava, no pós-doutorado, quanto a própria institutora da Unicamp foi bastante facilitado esse processo. Eu fiz uma pergunta de propósito porque eu sinto que a Unicamp, além das empresas de São Carlos, elas têm ajudado, estão um pouco à frente desse processo de incorporar inovação, mas isso é irreversível, vai ter que acontecer no futuro. Mas o mais tocante para mim é o fato de que uma tecnologia chega muito rapidamente para benefício de um pessoal que precisa muito. Poder adquirir um certo nível de independência para quem não tem nenhuma talvez seja uma das maiores experiências positivas que um indivíduo pode ter no momento que ele está perdendo a movimentação. além de a gente mostrar que a partir da pesquisa você gera empresas, emprego, desenvolvimento, a gente pode aqui nesse caso específico, Paulo e eu agradeço muito não só a sua presença, mas o fato de você ter escolhido essa área, pode-se demonstrar também o fato de você se colocar na posição de uma pessoa nem que seja por um segundo, mas que vai valer uma eternidade. de você entender o que a pessoa passa e procurar dentro do possível melhorar as condições da sua existência. Bom, esse depoimento do Paulo e todos os outros das pessoas que passaram aqui vão ter vários exemplos que enobrecem o nosso espírito, eles vão estar no Futura Play. Você pode vê-los a qualquer momento, vai valer a pena. Um abraço e muito obrigado. 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 Obrigado.